A senhora, eu acho que a pessoa, que nem a senhora, tem que tomar uma posição, entendeu? A pessoa, a pessoa tem que tomar uma posição ali na casa, a senhora não está tomando essa posição, entendeu? É, não está tomando, não está tomando. A pessoa tem que ser verdadeira, a pessoa, o ser humano em si, tem que ser verdadeira, a coisa que a senhora não está sendo, está sendo planta, a senhora é planta dentro da casa, a senhora está sendo que nem isso aqui, é, não toma uma posição, de que lado fica na direita ou na esquerda, fica ali, entendeu? A posição que eu vou tomar é o meu tabaco, ver quem é que vai subir em cima dele, vai tipo uma porra. Como? Vai caralho. A senhora está certa? A senhora está certa? A senhora está certa? Eu sou. A posição dentro da casa, tem que tomar uma posição aqui dentro da casa, mas não toma, mas não toma, não toma, a senhora não tem posição nenhuma, você não tem posição nenhuma. Cala a boca, porra! Não, cala a boca como? Isso aqui, não tem como ninguém cala a boca aqui não. Você vai ter errado. Cala embaixo, eu não tenho errado a sua boca. Sim, vai bater? Ah, é. Deixa eu te falar. Cada um, você está errado amanhã. A senhora não toma uma posição. Ó o meu tabaco, porra, passar para dentro da casa, e joga, hein? É o meu tabaco. É, baixa astral. Baixa astral, pessoal, baixa astral, porra. Sou, sou baixa astral. Sou, sou baixa astral. Sou piveta. Sou maluqueira. É maluqueira, é isso mesmo. Baixa astral, senhora baixa astral. A senhora está aqui dentro da casa, é que nem uma planta dentro de casa aqui. Dentro da casa. Dentro da minha casa, não toma uma posição. Quem disse que a casa é da senhora? Quem disse que a casa é da senhora amanhã? Só tem que ter uma posição, mas uma posição. Pode ser o que? Já deixou meus olhos para minha casa. A senhora tem que entender que um lado é do outro, um lado é do outro, um lado é do outro. Pelo amor de Deus, mano. A desmalada está tocando, a senhora está bem aqui, ó. É assim, ó. Vem aqui para o lado dela. Vem aqui para você. Grave aqui, pai. Ó, a câmera está aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Ela não toma posição. Ela não toma posição. Ela não toma. Tem que procurar. Saia! Saia! Saia o quê? Saia! Saia o quê? Mãe, atenção. A senhora aperta o botão e sai. Vai! Eu vou apercebendo o botão e sai. Eu quero o gato e vou sair. É bom. Aí a senhora vai estar certa. A senhora vai estar certa. A senhora vai estar inútil. A senhora não toma posição nem na casa. Não diz nada. Não sabe de que lado é. A senhora vai pelos outros. Vai pelos outros. Saia, você vai pelos outros. Vai pelos outros. Você vai pelos outros. Você vai pelos outros. Olha, pô. Posição. Vai desgrama. É, vai desgrama. Vai desgrama de quê? Entendeu? Oxi. Vai. E nada. Vai, você achou, pô. Vai tomar no seu óleo. Hã? Aí quer dizer que não sabe o que o cara está falando e o que o cara está dizendo. É. Não sabe, sabe. Esse homem ligado é porra de cara dizer? Porra de cara que vai ser a fuga. Oxi. Aqui, ó. Você só tem que tomar posição na casa. Tomar posição. Que? Posição? Você está pegando a roupa para quê, porra? Tomar posição na casa. Aqui, ó. Posição. Isso aqui. Isso aqui é posição. A pessoa tem que entender. Isso aqui é posição. É posição isso aí. Isso é uma posição. Me diga o que quiser. Cianzinha mandou. Eu quero que Cianzinha vá tomar no seu de obra, pô. Eu tenho vontade de... A senhora não se insere para dizer coisa para ela. A senhora não se insere para falar coisa para ela. Ela está errada. A senhora está errada. A senhora está errada. A senhora está errada, velho. Errada, porra. De que? Não. 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 A senhora não se insere para falar. A senhora não tem uma posição. É isso aí mesmo. Estou em você, sua praca do caralho. Sim. Vai agora. Vai, sua porra. Vai agora. Agora eu digo que eu estou errado. Você... Pode dizer que eu estou errado. Você... Está errado, seu porra. Você está... Você bateu, mãe? Você está todo errado. Você está todo errado. Vai tirar minha roupa de lá. Vai. Espera aí. Vai tirar minha roupa de lá. Vai, porra. Vai. Vai, porra. Sincerão. Sincerão que vai ser... Estou no confessionário aqui. Vou falar com o Boninho. Está errado. Você me agrediu. Eu quero que você... Você me agrediu. Mas não sei de obrar, porra. A porra do que? A senhora me agrediu. 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 Eu quero que eles tomem a posição deles. A posição que ele vai tomar. Está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Agora vai lá pegar sua roupa. Vai chamar sua... Vai chamar sua... A senhora é planta, rapaz. A senhora é planta. A senhora é planta. Eu vou... Eu vou... A senhora é planta. 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 É o seu... Olha. A senhora é planta. Você é planta, rapaz. Vai tomar no seu... Você é planta, rapaz. Você é planta. Você é planta. Vai tomar no... Você é planta. Você é planta. Vai tomar no seu... Você vai ser estral, rapaz. Vai ser estral. Eu vou mostrar para vocês. Vai matar isso. Vê. Vê, seu concurso. Vê. Você vai ser estral, rapaz. Vê. Você vai ser estral. Só sabe isso. Só sabe falar isso. você só sabe falar isso vou desligar não, eu não vou desligar se tiveram nenhum não viu, você é fã rapaz você tem que tomar posição na casa rapaz tomar posição, saber que lá que você vai que lá que você vai jogar você vai jogar, isso aqui é agressão isso aqui é agressão, cadê o meu programa você tá vendo, você não tá vendo isso o Brasil, o Brasil todo tá vendo isso o Brasil, que macia o Brasil todo tá vendo isso, ela não sabe jogar ela não joga, ela não joga só é fã, só é fã você planta rapaz você planta rapaz você planta rapaz você planta você planta você planta por isso que eu dei sua roupa e joguei de um dolar você planta, tô tomando a dor de sinhazinha tô tomando a dor sinhazinha que vai se agressão andando a porra de sinhazinha você planta, você não joga, você não sabe o que é jogo você não sabe a planta tá aqui ó isso é o matagal isso é o matagal então negócio de história tô errado eu tô errado isso é o matagal de que? eu tô errado 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 você toca no botão bate no botão e pegue pra sair porque quem não aguenta se sai eu não pego pra sair eu tô saindo da minha casa quem quiser quem quiser que saiba quem disse que a casa é sua? e a casa é de quem? quem disse que a casa é sua? a casa é de quem? me fala aí você adora abrir a boca pra falar a casa é minha só vai ter alguma coisa aqui com Deus pra deixar meus olhos então é meu torcinho que é meu só meu torcinho que é meu é seu minha filha é seu é seu é seu é seu é seu viu e aqui é de quem? você sabe aqui é de quem? é do tempo minha filha a gente não tem nada nessa terra não eu pensei que era seu e é seu? eu pensei que era seu e é seu? se não é meu não é da senhora se não é meu não é da senhora se não é meu não é da senhora não é? entendeu? cada um no seu jogo minha irmã cada um no seu corre agora você dentro da casa a senhora é planta dentro da casa a senhora é planta a senhora é planta a senhora é planta a senhora é planta você fala comigo direito porque eu não sou sua parecida você saiu dessa porra aqui respeite joga isso joga uma caceta joga isso se não aguenta se não aguenta se saia minha filha sabe o nome de dois cantores sertanejos Zezé de Camargo agora você planta você planta o Brasil está comigo o Brasil está comigo agora se a senhora não aguenta a roupa está lá a roupa está lá eu joguei e jogo porque eu sou atitude sou cavalo todo sou desassombrado não vejo bicho com nada é ok aí se o cara vai assim vai diga mais vai lhe mostrar pronto você é planta 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 planta eu sou planta 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 o que quer planta eu sou planta você é planta você é planta você é planta viu vim da casa você é planta você é planta você é planta você é planta você é nervoso Brasil é isso aí é isso aí Brasil eu sou eu e ela é planta você é planta eu sou uma caceta bem dura você é planta, a senhora é planta a senhora é planta a senhora é planta a senhora paga água a senhora paga água aqui é gato gato, olha o que é gato aqui, meu irmão de gato meu irmão de gato na casa você é planta você é planta como é que aqui é gato seu miserável é que o que eu decido tudo pago você é planta 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 você tem que estar fora da casa eu vou dar fora do seu eu vou dar fora da casa a senhora não está me jogar a senhora não está me jogar não sabe jogar você é planta a pequena Eliana é o que ela faz que vergonha que a gente não está me faz olha olha pra que porra vai passar olhando pra vida dos outros ai tomando foi tomando 사 veramente caindo só é é Transcrição e Legendas Pedro Negri